Olha, agora são 10 horas e 24 minutos, eu estou recebendo nos nossos estúdios hoje o pastor da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério Madureira, do município de Tijucas, o Cirilo Weber, que veio falar dos eventos que vão acontecer neste final de semana na igreja. Pastor, muito bom dia, obrigado pela sua participação. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Eu quero aqui agradecer a oportunidade de estar aqui contigo. Então, a nossa igreja Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, aqui em Tijucas, está localizada aqui na Rua Madureira, número 52. A gente está aqui sempre na luta, pelejando, trazendo a palavra de Deus para o povo, né? E oferecendo sempre oportunidade para as pessoas poderem ouvir e se renovar dentro da palavra de Deus. Agora vem uma programação especial neste final de semana, inclusive vem com um pregador de fora, uma pessoa que realmente tem bastante expressão aqui, né pastor? Sim, nós estamos trazendo agora no sábado e domingo o pastor Maquian Santos. Para quem não conhece, acredito que muitos que estão nos ouvindo conheçam, o pastor Maquian Santos é um homem de Deus conhecido da gente já de muito tempo, um homem que Deus usa ele tremendamente na área da cura, porque Deus, ele capacita as pessoas e geralmente ele procura pessoas e capacita em áreas específicas. E o pastor Maquian Santos, ele trabalha exclusivamente na área da cura e da libertação. E ele vai estar com a gente aqui na nossa igreja, na sede, a partir das 19 horas, no dia de sábado e domingo, 19 e 20. Eu vim trazer aqui, Júnior, com o seu apoio, o apoio do Vipo Social, que é um portal muito acessado e muito conhecido aqui na nossa região, e convidar as pessoas para estarem conosco ali, levar as pessoas enfermas, levar as pessoas com problemas espirituais para serem ali abençoados. É uma oportunidade que a gente tem, que não é sempre, de trazer a melhoria para as pessoas. A gente fica um pouco, a gente fica feliz, viu, Júnior? Porque existem essas oportunidades. E a alegria da gente é fazer com que as pessoas recebam as bênçãos de Deus. O mundo é muito carregado de tantas coisas. E se as pessoas não forem à igreja, para ali receber de Deus um refrigério, receber uma palavra de edificação, receber uma palavra de alívio na alma, no espírito e até no seu corpo, na vida secular, no seu trabalho, isso, se as pessoas não forem ali, deixam de receber. Então existem essas oportunidades. As oportunidades chegam para todos. Vai das pessoas aproveitarem isso. Nós não estamos anunciando uma igreja, não é? Nós não estamos anunciando uma religião. Até porque o próprio Jesus, ele não aceitou religião. Jesus disse, eu sou o caminho. Ele disse, eu não sou uma religião. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós estamos apresentando uma oportunidade para as pessoas receber a bênção de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Pastor, agora vamos falar um pouquinho do Marquian Santos. Tem muita gente que não conhece esse pastor. E tem muita gente que conhece, aquelas pessoas que conhecem, falam, levam mais pessoas para dias de ministrações do pastor Marquian. Como é que vai funcionar na igreja? E exatamente assim, dá para descrever o pastor Marquian? Sim. Eu conheço ele de muitos anos, como já falei. E de todo o tempo que eu o conheço, a internet fala muitas coisas. Mas sabe que nós não podemos ir por informação de terceiros. Nós temos que ir por vista, por aquilo que nós vemos. As suas informações aqui são informações que você viu, que alguém esteve lá e fez essa reportagem. Você não faz uma reportagem aqui porque alguém bateu na porta e te informou. Você faz uma reportagem porque vocês estiveram lá. Vocês presenciaram e viram e essa é a verdade. Então a gente vai naquilo que é verdade. E todo o tempo que eu conheço o pastor Marquian, tudo que Deus realizou através dele, nada disso desabona ele. Inclusive aqui na nossa igreja nós temos milagres, milagres que são, que para o homem, para a medicina era impossível, totalmente impossível. E Jesus curou essas pessoas. Essas pessoas hoje têm saúde plena, pessoas que não podiam ter filhos, pessoas que já tinham extraído até ovários, irmãs, irmãs, mulheres, já tinham extraído ovários. E Deus reconstruiu, restabeleceu a saúde dessa pessoa. Eu tenho aqui na igreja essa pessoa. E hoje ela, depois que ela foi curada, ela já teve dois filhos com plena saúde. Outras pessoas, enfim, são muitos os milagres que Deus tenha realizado. Então eu, em todo o conhecimento que eu tenho do pastor Marquian, ele não é só um pastor de agenda, mas ele é meu amigo, e nada tem desabonado ele. Aqui em Tijucas nós temos pessoas que ainda não frequentam igreja nenhuma, mas foram ali e receberam a cura, e hoje são pessoas totalmente curadas. Ninguém, Júnior, até hoje voltou dizendo, ó, isso aqui comigo foi mentira, não aconteceu. Jamais. Até porque é promessa, né, Júnior? A Bíblia diz que lá no Evangelho de João, no capítulo 14, o verso número 12, Jesus disse para os discípulos que eles poderiam fazer os milagres que ele faz e até maiores que esses, não é? Então, isso é um direito que Deus deu para nós. Então, louvamos a Deus pela vida do pastor Marquian, mas vai haver reforço, convite, para que as pessoas estejam ali, Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Rua Madureira, uma transversada, Rua 13 de Maio, estaremos ali amanhã, sábado, a partir das 19 horas, já chegam cedo, porque acredito que ali, sete e meia, no máximo 15 para as oito, já vou estar passando para ele, ele vai estar pregando, ministrando, orando, exclusivamente cura e libertação. Leve as pessoas doentes, as pessoas que são paralíticos, as pessoas que são enfermos, qualquer tipo de enfermidade, desenganado dos médicos, leva ali que Deus usa o homem de Deus e você vai ser abençoado. Perfeito, pastor. Quero agradecer a sua participação aqui hoje. Então, só lembrando que vai ser dois dias, serão, né? Dois dias aí com o pastor Marquian, são pregações diferenciadas. Acho que tem muita gente que também, se quiser pesquisar na internet sobre o pastor, vai se surpreender dos milagres realizados por este pastor. E você não pode deixar de participar destes dois dias, então, que vai acontecer na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, aqui em Tijucas. Mais uma vez, obrigado, pastor. Eu que agradeço, Júlio. Eu que agradeço. Você sempre me atendeu quando eu precisei. E Deus possa abençoar você, sua família e todo o seu trabalho, os funcionários, todos que aqui trabalham. infelizmente, as notícias ruins têm que ser também anunciadas, divulgadas, para que haja prevenção. Não é? Não se usa as notícias ruins para propagar o fato, mas é para que haja prevenção. Então, você que assiste VIP Social, e esses anúncios, creia, isso é para prevenir. Amém? Deus te abençoe. Perfeito. Obrigado, pastor, mais uma vez.